A nova equipe do Luva de Pedreiro, agora gerenciada pelo Falcão, decidiu responder a proposta indecente do Alan Jesus. Vocês se lembram, eu já mostrei aqui, que o Alan Jesus pediu 20 milhões de reais para esquecer o processo contra o Luva de Pedreiro. Bom, a resposta da equipe do Luva de Pedreiro, da nova equipe no caso, é surpreendente. Será que eles aceitaram essa proposta? Bom, o integrante da equipe disse o seguinte. Foi isso mesmo, ele pediu esse valor e recusamos no mesmo instante. Então o integrante da nova equipe do Luva deixa claro que a proposta foi recusada. E essa proposta teria sido feita por meio de mensagens, a fim de chegar em um acordo até a audiência de conciliação, que ocorrerá no dia 26 de julho. Mas o mesmo rapaz, que não quis ser identificado, revelou que será impossível chegar em um acordo com o Alan Jesus. O que o Alan está pedindo é muito maior do que o que o Falcão quer oferecer. O Falcão quer oferecer ao Alan 30% dos contratos que ele fechou. Já o Alan quer uma porcentagem nos contratos que foram fechados até mesmo pelo Falcão, porque é isso o que determina o contrato que ele fez com o Luva de Pedreiro. Por enquanto que a multa não fosse paga, a exclusividade é do Alan Jesus. Ou seja, o antigo contrato do Luva com o Alan diz que até os contratos que o Luva está fazendo com o Falcão agora pertencem ao Alan Jesus. Por isso que ele está pedindo essa bagatela aí de 20 milhões de reais. Como eu já expliquei aqui pra vocês no vídeo anterior, a multa de 5 milhões e 200 mil é a mínima. Fica bem claro então que os advogados do Alan Jesus estão com certa soberba no caso, pedindo valores exorbitantes. E portanto a nova equipe do Luva de Pedreiro determinou, será impossível chegar a um acordo. Teremos então um processo judicial, onde juízes vão decidir sobre o caso. E aí meus amigos, agora a nova equipe do Luva, gerenciada pelo Falcão, está sendo ainda mais agressiva. Nós só queremos anular o contrato. Ou seja, ao rejeitar esse acordo que o Alan Jesus tentou, pedindo 20 milhões de reais, os advogados do Luva de Pedreiro encaram uma briga na justiça. Claro, isso se eles não chegarem a um acordo até o dia 26, o que eu acho muito improvável. E nessa briga judicial, o Luva de Pedreiro, por meio de seus advogados, vai pedir a anulação completa do contrato, alegando incapacidade para assiná-lo. E assim, na minha concepção, vai muito da interpretação do juiz. Só que, se você for analisar, o Luva de Pedreiro, o Irã Ferreira, estudou até a sétima série, ele contratou uma advogada posteriormente para tentar alterar o contrato, não conseguiu porque o Alan não deixou, ou seja, essas alterações não são válidas, e aí fica bem claro que tudo foi muito abusivo. Eu acredito que qualquer juiz entenda que esse contrato tem que ser anulado. E aí, tá o X da questão. Se o juiz determinar a vontade da equipe do Luva de Pedreiro, o Alan Jesus sai sem nenhum real no bolso. Se houver a anulação do contrato, ele não vai ganhar nada, nem porcentagem em contratos que ele fechou, nada. Com a anulação total do contrato, seria como se o vínculo entre Alan Jesus e Luva de Pedreiro nunca tivesse existido. É isso o que os advogados do Luva vão buscar na justiça. Claro que toda e qualquer atualização sobre o caso, eu trago aqui para vocês, portanto, continuem ligados. Só que a nova informação é essa. A equipe do Luva de Pedreiro vai tentar castigar o Alan Jesus da pior forma possível, fazendo com que ele saia sem nenhum real no bolso. Claro que tudo seria melhor se o Alan Jesus propusesse algo melhor ali, um valor para esquecer essa história, uma conciliação mais inteligente. Só que ele pediu valores enormes e, com isso, ele assume o risco de uma briga na justiça, podendo sair sem nada dessa história. E sabe por que a justiça determina, por padrão, uma audiência de conciliação? Porque em um processo judicial, ambas as partes perdem dinheiro, tempo, também a questão emocional. Não é bom para ninguém entrar em processo. Sempre é melhor a pessoa conseguir resolver aquilo sem processar. Então, seria melhor para ambos os lados se entrassem em um acordo antes de uma briga judicial. Mas o Alan Jesus não quis negociar. Pediu um valor fora do normal e agora vai sofrer as consequências. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com outras informações sobre esse e outros casos. Até a próxima e tchau!